Agora, pensando no pleito eleitoral, professor Paim, quando a gente falava sobre a descrença política, muita gente acaba não votando, anulando seu voto, ou votando em branco, porque não acredita naqueles que estão aí como candidatos ao futuro pleito. E olha que nós tivemos surpresas de alguns que não tinham nenhum histórico e que surpreenderam aí nos cargos que assumiram, sendo muito melhores do que pessoas que estão há muitos anos na política. De certa forma, se o voto facultativo fosse adotado, ele não estimularia a classe política a ter um desempenho à altura para levar mais eleitores às urnas? Sim, sem dúvida. E aí entra um pouco a questão, até o professor Marenko referiu, do sistema americano, que é um sistema eleitoral que, por ser majoritário, por ser distrital, ele acaba conduzindo a ideia de um bipartidarismo, embora existam inúmeros partidos nos Estados Unidos, mas acaba tendo uma representatividade republicana, os democratas, algo do gênero. Talvez o que a gente possa realmente refletir aqui é na qualidade dos nossos políticos, não na ideia de um voto facultativo, e sim na ideia de nós exercermos o nosso direito ou a nossa cidadania de maneira mais responsável. É porque se há uma infinidade de candidatos, a gente sabe que alguns que não teriam condições de assumir acabam assumindo, enfim, pelas coligações que fazem, ou mesmo pela compra de votos, ou por casos de corrupção que acontecem durante o pleito. Agora, se o voto fosse facultativo, ele realmente teria que conquistar aquele eleitor. Pode ser a parte negativa da compra de votos, como o senhor falou, mas pode ter a parte positiva, que realmente ele vai ter que provar que pode. Só que aí nós teríamos que pensar em sistemas eleitorais. Porque, de qualquer maneira, por mais que tenhamos, digamos que o voto facultativo no sistema proporcional que nós temos hoje, quanto mais candidato é melhor. Porque, na verdade, há alguns cálculos que devem se estabelecer. E um deles é o quociente partidário, é quantos votos o partido fez para saber quantas cadeiras aquele partido ocupará. Então, não apenas aquele sujeito mais votado, mas o rescaldo de todos os candidatos, todos os votos naquele partido, são importantes para determinar a proporcionalidade, o quociente que aquele partido preencherá. Então, não me parece que haveria, nesse ponto, alteração. Talvez tivéssemos isso em eleições majoritárias, sim. Em eleições majoritárias, talvez nós tivéssemos esse impacto um pouco maior. Mas com tantos candidatos, será que isso não confunde o eleitor? E, muitas vezes, ele, como não sabe ainda exatamente em quem votar, e não tem um partido em que ele defende, ele acaba jogando o seu voto e dando um voto para quem não tem condições de assumir o cargo? Bom, aí nós temos alguns problemas. Um dos problemas é partidos políticos. Quer dizer, nós não temos partidos políticos hoje sólidos, identificados. Se nós analisarmos, acredito que hoje tenhamos 32 partidos políticos, se não criaram nenhum essa semana, nós temos 32 partidos políticos. E não que seja fácil criar um partido político no Brasil, tem uma série de requisitos. Mas, de qualquer maneira, nós temos 32 partidos políticos. Se nós formos analisar os conteúdos programáticos desses partidos, tirando cinco mais à esquerda, não sei se tem uns dois ou três mais à direita, o resto, o conteúdo programático é basicamente o mesmo. Os partidos não se identificam ideologicamente. Nós temos um mesmo partido no Rio Grande do Sul. E não há a federidade partidária, né? Vai ter em nível nacional um candidato a presidente, em nível regional um outro candidato a presidente. Nos 27 estados da federação, daqui a pouco teríamos alguns candidatos a presidente diferente do mesmo partido. É dizer, não há uma identidade partidária. Esse talvez seja um problema. Não há, talvez, uma identificação do político numa questão mais programática ou ideológica. Nós temos, parece, muito voto na pessoa, e menos no partido, numa identidade, numa bandeira, num programa. A gente está caminhando um pouco para isso. Hoje em dia, por exemplo, é requisito de registrabilidade para o candidato a presidente, governador ou prefeito apresentar seu plano de governo. Antes nós não tínhamos nem isso. Quer dizer, não existia um plano de governo, propriamente dito. Eu estava votando naquele sujeito, naquela bela campanha de marketing. Quando nós caminharmos um pouco para questões mais de bandeiras, de grandes temas centrais, de planos de governo, identificando o que nós temos nos Estados Unidos muito claramente, até na Suprema Corte Americana, entre o indicado por um democrata ou por um republicano, você conhece o voto daquele ministro de maneira bem clara. E falta um pouco isso no Brasil. Me parece que os nossos políticos, os nossos partidos, são muito maleáveis. Maleáveis a ponto de se justificarem em qualquer governo, ou em qualquer poder que esteja em discussão, salvo algumas exceções. Mas que, infelizmente, são poucas. Professor Marinho, é possível mudar o sistema eleitoral para tornar o voto facultativo? E permanecendo como obrigatório, o senhor acredita que deve crescer o número de abstenções? Possível é. Não sei se é desejável. Esse é um pouco o sentido da nossa discussão. Eu acho que o que faz a abstenção é a percepção que o eleitor tem da utilidade do seu voto. E aí, eu diria o seguinte, um balanço do nosso sistema eleitoral. Nós temos dois sistemas eleitorais, ou na realidade talvez até mais, mas enfim. Nós temos um sistema majoritário nas eleições para os cargos executivos, presidente, governador, prefeito. E um sistema de representação proporcional, com lista aberta, nas eleições para deputados federais, deputados estaduais, vereadores. E eu acho que as coisas vão bem, bem obrigado, no que diz respeito às nossas eleições majoritárias. Ou seja, nós temos um número de candidatos que vem se reduzindo, um número de candidatos bastante razoável a cada eleição. As pesquisas mostram que os eleitores conseguem se posicionar, que eles fazem uma associação entre julgamento de governo e voto. Ou seja, o eleitor avalia que o governo está bem, ele tende a votar nos candidatos de governo, ele avalia que vai mal, ele tende a votar, a puni-lo, e a votar no sentido de uma alternância. Quer dizer, para o eleitor, eu acho que esse é um nível de eleição que vem funcionando, e com o tempo, vem funcionando bem. Nós temos um problema nas eleições legislativas, sobretudo para as câmaras, para câmaras dos deputados, assembleias e câmaras municipais. Por quê? Aí é aquilo que foi observado aqui. Há um número de partidos grande, um número de candidatos grande, o que, de um lado, aumenta o custo de informação para o eleitor. Ele tem uma avaliação que baliza o seu voto. O governo vai bem, o governo vai mal. Alguns acham que vai bem, outros acham que vai mal, independente de qual seja o governo, ou em qualquer nível. Bom, e aí com isso ele confere o seu voto. Daí, ele conseguir visualizar o Joãozinho da Silva, que é candidato do partido não sei do quê, qual é a posição em relação ao governo, se é a favor, se é contra, se votou a favor, se participou. Já é um mundo de informação que já é muito mais complexo. Eu acho que nós podemos aperfeiçoar ele no sentido de tornar mais fácil, ampliar o que se chama de clareza de responsabilidade. Ou seja, o eleitor conseguir, ao escolher o seu deputado federal ou estadual, conseguir visualizar mais claramente o que é aquele candidato, o que é aquele partido, representam no espectro político. Coisa que o eleitor já faz hoje, e bem, eu acho, no que diz respeito às eleições majoritárias. O que se pode fazer? E eu acho que aí, nesse sentido, mais importante do que a questão do voto facultativo. Na agenda, tem muita discussão sobre lista fechada. Eu acho que lista fechada piora, torna mais opaco, mais obscuro todo o processo político. Agora, pode-se aperfeiçoar o sistema de lista aberta, separando o voto que o eleitor hoje, com um voto, com um voto nominal, o voto no Joãozinho, por exemplo, ou o voto no... Como é que chama o sujeito aquele de São Paulo? Qual? Esse agora de milhões de votos. Tiririca. Tiririca. Não me deu um branco. Quando ele vota no Tiririca, ele elege mais cinco. Ou seja, por quê? Porque tu usa o mesmo voto, o voto nominal, para fazer duas coisas. Para determinar a ordem de quem será eleito e para determinar a cota proporcional de cada partido. Isso poderia, talvez, ser separado. O eleitor fazer as duas coisas. Ele votar com um voto determinar a proporcionalidade e com outro voto ele determinar a ordem. Ele não perde um direito que ele tem, uma possibilidade de intervenção no processo, que é o voto de lista aberta, mas ele corrige aquela anormalidade, aquela desfuncionalidade que o sistema de lista aberta possui. Então, nessa direção, eu acho que a gente pode ir. Eu acho que uma redução no número de partidos poderia contribuir, eventualmente, naquilo que estava na lei de 1995, estava previsto. Uma cláusula de desempenho, alguma coisa assim. No sentido de tornar um pouco maior o custo da formação de partidos, ou pelo menos exigir uma correspondência entre partidos e votos. Então, coisas dessa natureza poderiam, talvez, facilitar ao eleitor a percepção da importância do seu voto. E essa questão que o professor Marínco se alienta é muito interessante, porque, na verdade, é realmente tornar mais claro algo que, digamos, que hoje, em tese, já fazemos. Porque, em tese, nós temos primeiro um voto no partido, quer dizer, eu voto nos dois primeiros dígitos e escolhi um partido. É como se na urna eletrônica abrisse uma lista de candidatos daquele partido. E, a partir de então, eu vou dois dígitos para deputado federal, ou três dígitos para deputado estadual e federal, eu vou escolher, para estadual ou vereador, eu vou escolher dentro daquela lista qual dos partidos que eu vou botar em ordem. Só que, claro, isso não acontece, até porque nós temos a possibilidade de um contingente grande de candidatos não caberia dentro da urna eletrônica. Mas, na verdade, nós teríamos hoje primeiro um voto no partido e, após a escolha do partido, a escolha da ordem aberta, que nós temos uma lista aberta, para escolher qual candidato nós queríamos em primeiro. Só que isso não fica claro. Nem se ensina isso, nem se estuda, nem é divulgada essa maneira de votar. Talvez, se tornássemos isso mais claro, poderia ser uma maneira de corrigir. E você aí, é favorável ou contrário ao voto obrigatório? Esse é o tema do Mobiliza. Nós voltamos já com a discussão de hoje. E estamos de volta com o Mobiliza de hoje. Daqui a pouco, os nossos convidados vão dar dicas de livros e filmes sobre o tema em discussão. E você aí pode interagir conosco através da nossa página no Facebook. O endereço é facebook.com.br mobilizatve. Recentemente, o agora ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio, defendeu a discussão do fim do voto obrigatório em um plebiscito. Queria saber a opinião de vocês, professor Paim. O senhor concorda? Eles estão em algumas discussões sobre como fazer uma reforma política, e entre esses pontos, talvez, a questão do voto obrigatório ou facultativo, por meio de um plebiscito. Eu até acho interessante esta maneira de democracia mais direta que nós temos essa possibilidade de estabelecer, por plebiscitos ou referendos, que até não utilizamos muito. Eu não tenho nenhum problema em convocação dos eleitores a participar sobre alguns temas pontuais, tipo voto obrigatório ou facultativo, isso poderia ser algo a ser feito. Agora, tipo financiamento de campanha, sistemas eleitorais, temas complexos, eu não veria nenhuma possibilidade para isso. Se fosse decidido através de um plebiscito, professor Marenco, isso, de certa maneira, poderia estimular que saísse a tão comentada reforma política que nós esperamos para que o sistema seja melhorado, seja aperfeiçoado? É, mas aí, eu concordo mais uma vez com o professor Paim. Uma coisa é nós fazermos um plebiscito sobre um tema específico, resultado de um debate razoavelmente extenso na sociedade. Foi o caso, por exemplo, do plebiscito sobre forma de governo, há quase já passados 20 anos atrás. Reforma política é algo que envolve uma certa complexidade, você não pode submeter a um plebiscito, talvez, eventualmente, um referendo no sentido de confirmar ou não determinada mudança aprovada previamente nas instâncias legislativas. Sim, mas eu acho que um plebiscito no voto que poderia estimular que outras reformas acontecessem, como a própria reforma política. Talvez, talvez isso pudesse vir a ocorrer, embora eu seja um pouco cético. Eu também sou cético nesse sentido, porque digamos que o nosso Congresso, ele é eleito de acordo com as regras do jogo que aí estão estabelecidas. Quer dizer, o nosso sistema eleitoral, a nossa maneira de financiamento, não prejudica aqueles que lá estão e que têm competência e legitimidade para discutir uma reforma política. Eles estão lá porque esse sistema lhes favorece ou, ao menos, não lhes prejudica. Então, me parece que já tivemos provocações até demasiadas do nosso Congresso, com todas as manifestações que tivemos em junho e tudo, e me parece que o Congresso não se movimentou no sentido de uma reforma de temas realmente relevantes. Aquelas reformas de miudezas, mais cosméticas, eles fizeram uma mini reforma eleitoral, diminuir dois dias para cá ou dois dias para lá, aumentar ou diminuir o tamanho de propaganda, eles fazem. Agora, questões mais relevantes, realmente, até pela complexidade que nós temos relativamente a isso, não me parece que talvez haja uma provocação maior.